VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos Sistema de Informação Gerencial Compreendendo a Tomada de Decisões Seja bem-vindo estudante, estamos mais uma vez aqui para falar com vocês sobre temas importantes no nosso curso técnico de recursos humanos. Nós desde a primeira competência estamos falando sobre informação, sobre dados, sobre a importância da tecnologia para os recursos humanos. E neste momento nós vamos falar sobre tomada de decisão. Visto que nós, enquanto pessoas, já estamos preparados para tomar decisões a qualquer momento de nossa vida, inclusive profissional. Nas organizações não será diferente. A cada situação, uma necessidade. E de acordo com a cultura e com essa necessidade, uma tomada de decisão adequada. Então, vamos lá? Descrição do ambiente. Uma sala de reunião, uma mesa grande, cadeiras, TV. Ao centro, duas mulheres conversam. Cristiane Oliveira. Ela está sentada, à esquerda da tela. É negra, cabelo cacheado, curto, preto, olhos castanhos. Usa óculos. Veste suéter preto, blusa marrom e calça azul claro. Usa anel na mão direita. Visto da cintura para cima. Ana Carla Paiva de Moura. Descrição. Ela está sentada, à direita da tela. É branca, cabelo liso, preto, curto. Olhos castanhos. Usa óculos. Veste blaze preto. Lenço branco e preto. Calça azul escuro. Usa brincos, anéis e relógio. Então, vamos falar, neste momento, com a Ana Carla Moura, que é essa pessoa com experiência vasta. Ana Carla, para você, o que é tomada de decisão? Tomada de decisão é um tema complexo, né? Primeiro, aqui, agradecer também o convite desse bate-papo, mas vamos tentar aí trazer as nossas experiências junto com os conteúdos. Como eu tinha pensado, a gente pode falar sobre esse assunto, mas a gente não pode deixar de falar dele sem enxergar ele na prática. Esse é o maior desafio, né, Cristiane? A gente tem visto isso, e na maioria dos cursos, tem visto isso, não só no curso de uma formação técnica, mas em tantas outras, que faz parte até a gente mesmo, faz parte da gente, tá? Participando disso, seja com professora, seja com uma aluna, e a gente sempre quer enxergar na prática. Vou tentar responder aqui. A tomada de decisão, ela parte do princípio que você vai escolhendo, né? Como você disse, a gente está escolhendo desde sempre, muito antes da gente ser profissional. Da hora que a gente acorda, a gente faz escolhas. A gente faz escolhas. Qual a roupa que eu vou vestir? Se eu for escovar o dente da outra vez, você não escolhe. Se você não, o que melhor você fazer. Enfim, então essas escolhas, elas são feitas sem a gente perceber. Algumas são tão naturais, né? Outras você precisa de dados, outras você precisa de informações, mas você precisa de informações. E elas, às vezes, nem são insuficientes. Você, para decidir, você precisa ter conhecimento sobre o assunto também. Então, a minha resposta seria mais ou menos essa, né? Você, para decidir, você tem que lançar a mão do seu aprendizado, né, que você tem, do seu conhecimento, e lançar a mão também de dados e informações que são disponíveis nos sistemas das empresas. É verdade. Herbert Simon, já está dito lá no nosso caderno, fala que as decisões não é apenas um conteúdo isolado. Ele é parte de um conjunto de informações que acontecem, inclusive, entre colaboradores e gestão. Pensando nisso, pensando nos modelos e na cultura, me parece que tomada de decisão a partir desses modelos, que nós também falamos lá no nosso notebook, seria possível tomar uma decisão baseada apenas em termos de gestão? Esse é o ponto. Muitas vezes, alguns gestores cometem esse deslize, né? A gente não vai dizer que seja o erro, mas tem um deslize, vai tomar a interpretação. Para decidir, o gestor precisa, de fato, conhecer a cultura da organização. Ele precisa conhecer daquele assunto sobre o qual ele vai tomar, e aqui no nosso caso, o gestor decidindo sobre o seu recurso humano vai se tornar ainda mais complexo se ele aplicar um modelo que não esteja adequado para aquela decisão. É preciso que ele tenha um conhecimento, não só teórico, mas que ele entenda que, para tomar aquela decisão, ele vai envolver pessoas, né? São pessoas. Por exemplo, você vai decidir sobre a transferência de um profissional, sobre a promoção de um profissional, sobre a demissão, até o afastamento de um profissional. Então, assim, você está mexendo com vidas, são seres humanos, e para isso você tem que ter maturidade, maturidade gerencial, e maturidade para conhecer os modelos que nem sempre devem, nem sempre devem, e se aplicam, única e exclusivamente, como está na teoria. Então, eu acredito que o conhecimento tácito aí entra muito forte, que foi uma competência já vista, né? O conhecimento tácito, que é aquele que você já carrega, e o mesmo que você já tenha... O tácito livre é as suas vivências. As vivências. E aí, o modelo de gestão da organização, por exemplo, ele pode, sim, fazer assim, ter uma interferência grande. Se é um modelo mais participativo, para decidir sobre o afastamento, a transferência, a promoção de um profissional, eu posso convidar os gestores para conversar, o que é que eles... Como é que você percebe? Eu tenho um sistema de acompanhamento e desenvolvimento, que eu já tenho colocado lá todas as competências de um profissional, né? Um sistema mesmo já formatado na empresa que me dê subsídio a esse gestor. Preciso considerar a cultura em todo esse contexto, como você disse que está sendo colocado por cima, né? Preciso muita maturidade para decidir sobre pessoas, principalmente. Certamente. A maturidade parte do princípio que cada pessoa, quanto mais tempo ela passa na organização, quanto mais ela conhece a sua organização, maior vai ser a possibilidade de assertividade nessas tomadas de decisão. Mas nem sempre nós podemos tomar decisões baseadas em tudo que nos acontecem. Acontecem coisas durante o dia a dia em uma organização e nos deixa a par de decisões automáticas, eu poderia dizer. Nós vamos falar agora sobre tipos de decisão. Para você, esse tipo de decisão, você vê o mais fácil ou não existe? Tipo fácil de decisão. Olha... Cadê? É difícil. Se for sobre números, você tem, não é? Você tem números que... Você olha para o número e diz, bom, aqui o faturamento, não é? Precisa melhorar ali. Então, que decisões a gente tem que tomar em cima disso? Para essa, talvez não seja tão complexo, mas mesmo assim ainda é complexo. Continuo dizendo que, dependendo do tipo de decisão a ser tomada, é preciso cuidar quando envolve pessoas. Porque a gente está falando de recurso humano, decisões que envolvem pessoas. E essas são decisões que precisam ser muito bem trabalhadas. Muitas vezes, você lida com uma equipe, você tem lá dez pessoas na sua equipe. Vamos aumentar um pouquinho esse número para ficar mais complexo. Você tem vinte pessoas e aí surge uma vaga em outra unidade ou surge uma promoção, uma oportunidade de promover alguém para outra unidade da empresa, por exemplo. E aí você precisa disso. Como é que você faz? Como é que você... Como é que você tem que fazer um levantamento, segurar a emoção, né? Segurar a emoção, trabalhar com a razão, mas ter esses elementos do dia a dia para você dar informações dispostas no seu sistema para você decidir melhor. E assim, nunca decida, eu acredito que isso é muito importante, nunca decida sobre forte emoção. Você precisa estar tranquila, né? Para decidir. Dê uma volta no quarteirão, como o gerente me dizia, o diretor dizia, dê uma volta no quarteirão, não decida agora. Às vezes, até para responder um e-mail, você já quer responder rapidamente. Então, essa emoção que toma conta da gente precisa ser muito equilibrada, né? Você precisa ser muito controlada. Controlada. Nós vamos ver com a sua prática que as decisões, elas podem vir dentro do ponto de vista do planejamento e, às vezes, no encanto do planejamento. Porque não se dá apenas, como você mesma diz, a importância de se transferir alguém, digamos assim, para um setor, porque está adequado à emoção de você gostar de trabalhar com alguém. Mas a principal informação que se deve ter a respeito deste funcionário é da competência dele para esse setor e se ele trará benefício para a empresa em outras situações, em outros setores, em outras possibilidades. É importante falar de tudo isso e eu falo muito como gestor, mas eu queria falar agora do ponto de vista do colaborador. do colaborador que tem que decidir aceitar ou não. Se ele tem essa possibilidade, se também está nas nossas mãos. Enquanto o pessoal que está chegando agora, esse jovem que está sendo captado agora, como é que ele pode tomar essa decisão baseada em quê? Uma boa pergunta. Aí eu vou falar do modelo da organização, né? Ou até do perfil do gestor. Mesmo quando você trabalha numa empresa que ela não tem um modelo de gestão participativa, assim, não... A decisão é tomada de cima para baixo, né? Assim, vira direção, outra direção toma decisão e aquela decisão vem até o colaborador do dia-a-dia dele, né? Da rotina dele. E existe aquele que é possível, que a decisão é tomada, mas é possível que seja trabalhada em cada área. Aí o modelo de gestão vai interferir. Mas existe também o perfil de gestor. Embora a organização tenha esse modelo, o gestor chega, conversa, abre e dá espaço para aquele colaborador colocar a sua opinião ou não para uma tomar decisão. Bom, aí você pergunta, mas ele como é gestor? Ele é colaborador? Como é que ele deve agir? Bem, ele tem que fazer, ele tem que tentar fazer. Aí ele tem que ter esse exercício da leitura de onde... Quando a gente chega no lugar, ele não vai, onde é que eu estou pisando? Como é que eu faço? E assim, não chega... Chegando, não é? Não chega... Não chega até... Mas a maturidade vai ajudando a gente. A orientação, a dica, e o que eu tenho pra dizer é o seguinte, avalie o ambiente que você vai trabalhar. Avalie até que ponto é possível você colocar, você participar das decisões, mas não deixe de participar. Não deixe de participar. Se você tem algo a dizer, você vai encontrar a melhor forma e o melhor momento. Às vezes é o momento para falar se é numa reunião, se é particular. Algumas coisas são ditas abertas. podem ser ditas. Aí eu digo, a empresa pode estimular isso, mas tem empresas que podem estimular. Aí vai caber ao colaborador, como é muito boa a sua pergunta, ele fazer essa leitura de que momento ele pode chegar ao gestor ou até aos colegas e conversar a respeito. Muito interessante. Eu acho que esse é um... Não tem muito segredo, mas esse seria uma alternativa ou uma orientação importante. Não deixe de participar. não deixe de, como eu peço a opinião, uma decisão. É importante salientar que tudo aquilo que se faz a partir de uma decisão é o resultado desta tomada que nós estamos fazendo. Seja ela numa vida profissional, seja ela numa vida pessoal. E estamos chegando ao fim com tantos conteúdos, com tantas informações. é importante entender que enquanto pessoas, enquanto profissionais, a nossa tomada de decisão ela vai repercutir por toda a nossa vida, seja ela na instituição, seja ela no dia a dia. E é neste princípio, pensando nessa pessoa que vai tomar uma decisão para a sua vida e que precisa que essa decisão seja positiva, que eu peço para que a Ana Carla deixe uma mensagem positiva, motivacional para a coisa mais. bem, já conversamos o que foi possível dentro do tempo e eu acho, olha, não é eu acho, só eu acho, a minha experiência é o que a gente vê também na literatura. Essa decisão para a vida toda como o Cristiane muito bem colocou, ela precisa ser bem tocada. Para que eu decida, você é aluno, você é estudante, você decida sobre qualquer que seja o aspecto da sua vida pessoal ou profissional, observe, faça um exercício de compreender quais são as consequências da minha decisão. Se eu decidir por esse caminho, aonde é que vai dar? Se eu decidir por esse outro caminho, aonde é que vai dar? Puxa, mas nem sempre é possível imaginar, mas é possível pesar na balança. O que é mais importante para mim, nesse momento, nós temos fases da vida em que decidimos de forma mais arrombada, mais livre, mais solta em outras fases da vida que para a gente decidir, a gente tem mais cuidado. Então, esse cuidado deve estar presente sempre, mas observe, observe das opções que você tem, decida sobre elas e assuma também a responsabilidade pela decisão que pode mudar a sua vida. Pode mudar ou não a sua vida. Assuma a responsabilidade das decisões. Eu acho que esse é um pouco um recado que eu tenho para dar. aprenda com os demais, com os modelos que sejam modelos positivos, que sejam modelos que não são. Puxa, não devo aprender com eles? Deve também, deve também aprender que aquele modelo não deu certo, mas não deu certo para aquela pessoa, mas pode dar certo para mim. Eu acho que isso é uma realidade. O caminho que eu faço, o caminho que eu triguei, ele pode ser positivo desde que eu assumo essas responsabilidades. decida o que faz o que faz, 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 o que faz. Tomar decisões não é apenas um questionamento, ele é uma formação para a vida. O que nós desejamos, eu, a Natália, uma professora, as formadoras, é que você estudante, decida, estude, busque os vídeos, materiais complementares, os links, procurem outras fontes de informação. Não basta apenas ler, é preciso empenhar-se naquilo que a gente quer para que o resultado seja positivo. No mercado existem excelentes profissionais, mas todos eles são pessoas que priorizam a educação, o aprimoramento. Aposto a vocês, um grande abraço, continuem estudando, escolham um horário melhor para vocês se dedicarem, empenhem-se pelo menos 20 minutos por dia, não percam o foco e continuem conosco. Nós estamos aqui para auxiliarmos. Até o próximo. Som direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audio descrição Jonara Medeiros Siqueira Direção de Arte Victor Lins Edição Danilo Albuquerque Professor Autor Cristiane Oliveira Entrevistada Ana Carla Paiva de Moura Design Educacional Deisiane Gomes Deisiane Gomes Vazante Coordenação do curso Luciane Pereira Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula Produzida em Agosto de 2019 Conteúdo Produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação Rede E-Tec Brasil E-Tec Brasil